O alcançar do objectivo à distância do teu ouvido Toco no céu, dá-me força, é o culto que eu cultivo e vivo Constantemente a um ritmo acelerado Quando medo prego a fundo e o cansaço é despestado Tu, para, concentra-te, apaga a tua memória Aposta tudo o que tens, segue em frente e faz história Vence, vigando aquilo que um dia quiseste ser Dentro de ti dá a posição para te fazer vencer O tempo passa, mais rápido que um segundo O mundo não gira sobre ti, giras tu sobre o mundo Descobre o desejo, a vontade, a entrega Mostra-me pelo que queres, essa é a primeira regra Mente limpa, para acordar mais um dia Ouvia, vivia sonhos, criava e eu conseguia Mas algo que fugia, para além da minha mão Descobri que o que faz falta só me traz motivação Dá-me, dá-me, eu quero tudo Alcançar o inalcançável, para poder criar um futuro Suficiente, maduro, barreiro, muro, derrubo A tua luz me encandeia num fundo com ele escuro Puro, como uma quebra no silêncio Um ambiente que envolve-se entre um queimar de um incenso Fumo denso, sem mais espírito Sustenho o fogo, fecho os olhos Então salto ao abismo, suspenso em queda Desde o topo da colina, ansiedade da terra Só aumenta a adrenalina Decidido para a vida, sem arriscar como seria Será que a vida tem valor, sem frio na barriga? Eu sigo o que segues, eu falo e percebes Eu mostro o que queres, viso o mundo como deves Tu tens poder, contigo eu insisto O teu valor é imenso e eu não te subestimo São simples frases, com simples versos Formas as cores do teu universo O teu reflexo, nasce o gesto Perto do alcanço, sabes que encontras o mérito São simples frases, com simples versos Formas as cores do teu universo O teu reflexo, nasce o gesto Perto do alcanço, sabes que encontras o mérito Não é fácil ver derrotas, mas há que ver os dois pontos Vitórias aleatórias, não me alegram só em contos Há partida, tenho sonhos As metas são a saída, é visível ter transformações Com alucinações da vida, dessa forma Reanima, aciona e ativa da maneira como vês Observa da objetiva Sei com algum monte, não termino a objetiva Expectativas para quê? Não me conforto, vencido, não faço da vida jogo Mas tinha créditos para isso, mérito vivo Eu consigo ter um ponto de vista pico se houve anos passarem Em manos de forma incrível Idade produzida faz-me acreditar no impossível Eu penso em alcance e a realidade traz-me algo Objetivos sem sonhos, é como um mira sem alvo A pressão só aumenta com o ritmo cardíaco que desejas Já viveste, eu ainda hei de estar no mesmo São simples frases, com simples versos Formas as cores do teu universo O teu reflexo, nasce o gesto Perto do alcanço, sabes que encontras o mérito São simples frases, com simples versos Formas as cores do teu universo O teu reflexo, nasce o gesto Perto do alcanço, sabes que encontras o mérito São simples frases, com simples versos Formas as cores do teu universo O teu reflexo, nasce o gesto Perto do alcanço, sabes que encontras o mérito São simples frases, com simples versos Formas as cores do teu universo O teu reflexo, nasce o gesto Perto do alcanço, sabes que encontras o mérito Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.